E o Nelson Lois, ele é o presidente aqui da Casa da Espanha. Que coisa bacana ter assim um dia da Espanha aqui na nossa região, o cônsul vindo visitar a gente. E uma cerimônia bacana dessa, Nelson? Realmente é uma cerimônia emocionante, que felizmente conseguimos junto à Câmara Municipal a alteração de uma lei do Jean Charles, que foi fantástico, valorizando muito mais a nossa cultura. E a gente com isso está agregando toda a espanholada novamente, depois de muitos anos de quietude. Agora é para valer. Bom, e você trabalha sem parar, né? Porque você está aí, já tivemos ali na Festa das Nações, agora uma praça que vem vindo aí, agora um dia da Espanha na Câmara, um ano corrido. Ah, tem que ser. É como todo espanhol, temos que trabalhar muito. E essa praça vai ser um marco fantástico, decisivo da colônia, graças ao prefeito Edinho, que nos cedeu uma área nobilíssima, e ao esforço do nosso vice-consul, Antônio Cabreira, que vai patrocinar essa praça. É fantástico. Isso é para marcar a raça espanhola na nossa região, que tanto fez por aqui. E o presidente da Câmara, o vereador Jean Charles, foi quem elaborou essa lei, que instituiu o Dia da Espanha e essa homenagem para a colônia, que o pessoal está muito feliz, né? Valeu, né? Ah, não tenho dúvida, né? É importante. O poder legislativo também tem, dentro das suas atribuições, enaltecer qualidades, pessoas, instituições, né? E também os povos, né? E a colônia espanhola tem uma grande história em Rio Preto, de serviço, de trabalho, né? E o Rio Preto tem muito a agradecer a colônia espanhola. Então, eu acredito que esse é o maior motivo da colônia estar feliz, por ter um dia especial da cidade para ser comemorada. Bom, e a Câmara Municipal homenageia uma família que veio da Espanha e a família escolhida foi a família do seu Eladio. Que prazer, seu Eladio. Inclusive, saber que somos espanhóis, né? Perfeitamente. Foi uma alegria que elas receberam, porque meus pais foram excelentes espanhóis, que puderam transmitir até os filhos, inclusive a mim, uma educação exemplar. Eu tenho muita alegria de ser espanhol. É uma honra estar presente hoje aqui para receber esse título na Casa de Espanha. E ele ficará, além do meu coração, ainda na minha sala de negócios. Isso merece. Muito obrigado. Ricardo, conta um pouquinho da história da família. A família veio desde a Espanha, os meus bisavós, meu avô, acabaram se instalando em Monte Azul. De lá foram para a Marcondese. Sete anos após, vieram para Mirassol. De Mirassol vieram para Rio Preto, onde meu avô montou uma máquina de arroz e de café. E ficou até 1945 com essa máquina quando ele faleceu. Faleceu muito novo, inclusive, pela época, pela luta que eles tiveram. Mas deu para os nove filhos as condições e todos eles continuaram trabalhando, sendo fortes e fazendo uma grande família, muito unida, a qual todos eles fizeram por Rio Preto, um grande trabalho. Isadora, você que é aí da nova geração, como é que você vê a sua família sendo homenageada por ser imigrante? Você sente isso no peito também? Ah, é um grande orgulho, né? Fazer parte, assim, ver a história que a gente carrega e continuar dando orgulho para a família. O senhor está trabalhando ainda, seu Eladio? Estou trabalhando ainda. Espanhol é a dureza mesmo, mas eu me sinto bem porque eu fiz tudo isso na vida. Estou com 98 e espero continuar mais algum tempo aqui na Terra para poder transmitir aos nossos descendentes que a gente não pode parar. Deve continuar trabalhando a vida toda, enquanto puder. Ricardo, são quantos espanhóis arroio hoje aqui? Nós estamos aqui na região de Monte Azul, Nova Granada, Votuporanga, Tanabi. Então, são várias cidades que têm a família arroio. Então, cresceu muito isso e, no fim, você acaba, pelo trabalho, pela correria que a gente vive na vida, nós acabamos não vendo esse pessoal. Mas o pessoal, que são os sobrinhos do meu pai e a irmã, nós estamos sempre juntos, participando das comemorações e fazendo a união continuar na própria família, né? E ser a primeira família escolhida para receber esse prêmio, foi gostoso? Foi muito bom. Isso aí a gente sabe que é um orgulho. Pelo trabalho todo que foi desenvolvido pelo meu pai, aqui em Rio Preto, também teve, ele é muito querido aqui, teve também o irmão de José, também, que foi, trabalhou muito por Rio Preto. Então, a primeira família foi um muito orgulho para nós. Então, Sr. Eladio, muito obrigada, parabéns, Ricardo, parabéns. Muito obrigado pela sua gentileza, viu? Um abraço. Bom, e a Câmara Municipal hoje homenageou as famílias espanholas e homenageou também o vice-consul Antônio Cabreira, que está aqui com a família. Que coisa bacana, que iniciativa sensacional a gente começar a registrar que nós estamos aqui, né? É verdade. Eu quero agradecer a Câmara Municipal, o vereador Jean Charles, por essa homenagem e, principalmente, instituindo no calendário oficial agora de Rio Preto, o Dia da Espanha. Então, é uma honraria muito grande. Eu agradeço essa homenagem toda, a minha família, a minha mãe, a minha esposa, o meu irmão Alexandre, a minha irmã Dora Marcia, enfim, é uma homenagem que eu recebo em nome de toda a família Cabreira Mano. A comunidade espanhola está se sentindo muito prestigiada, porque o consul veio até a homenagem, passou o dia aqui em Rio Preto, já me deu entrevista, falou que adorou o tratamento e que vai voltar. Eu espero que ele venha para a inauguração da praça. Um outro agradecimento que eu quero fazer, o prefeito Edinho, ele cedeu uma área muito nobre aqui em Rio Preto e lá nós teremos a Plaza de Espanha e o pessoal está dizendo que vai ser o monumento mais bonito de Rio Preto. Nós vamos trabalhar, espanhol é temoso, nós vamos fazer um monumento realmente bonito, né? E o vice-consulado em Rio Preto, o que é esse tipo de serviço que ele está prestando? Há muitos, a gente tem recebido, infelizmente, muitas pessoas perderam o prazo e não conseguiram a nacionalidade. A gente estima que Rio Preto e região devem ter 30 mil espanhóis e descendentes, mas destes apenas em torno de 3 mil conseguiram a nacionalidade e atender ao prazo da lei. Os outros teriam também condições, mas perderam o prazo. Vai ter que esperar de novo, se voltar. Sim, então a vinda do consul é interessante para ele sentir a pressão que nós temos, que a maioria das visitas que nós temos lá no vice-consulado é de pessoas tentando recuperar a nacionalidade, para que a gente possa esperar que Madri, a Espanha, reabra esse prazo e mais espanhóis possam conseguir a sua nacionalidade aqui no Brasil. Bom, além da nacionalidade, documentação, tudo, a Casa da Espanha trabalhando junto com o vice-consulado traz uma coisa cultural muito forte que a gente tem sentido aqui na nossa cidade, né? Ah, sim, a gente quer resgatar a cultura, os valores, a tradição, a dança, a culinária, o teatro, a Casa da Espanha junto com o vice-consulado, nós temos aí uma série de programações e o intuito é exatamente isso. Um dos próximos passos agora é uma cidade irmã, nós identificarmos alguma cidade lá na Espanha e já conversamos isso com o prefeito e São José do Rio Preto então vai ter uma cidade irmã na Espanha. Fazer intercâmbio? Intercâmbio, alunos, estudantes, enfim, a gente, o céu é o limite e a gente quer aí cada vez mais estreitar essas relações. Bom, então e hoje a família foi homenageada, vamos falar um pouco dessa homenagem. Gostou? Sim, muito. É uma alegria e é uma homenagem que eu quero dividir com todos, com o meu irmão Alexandre, com a minha irmã Dora, com a minha esposa Ângela, descendente de italiana também, né? E a minha mãe, que sempre companheira, firme, que educou todos esses filhos junto com o meu pai. Então a todos eles eu divido essa homenagem que a Câmara presta a gente. Dom Anro, o senhor está apenas um ano no Brasil. Sim. É a primeira visita ao Rio Preto? É a primeira visita ao Rio Preto. Gostou do que viu? Eu gostei muito, como não gostar? Eu cheguei aqui esta manhã e depois da minha chegada tudo o que vejo são palavras boas, belas espanhas, espanhóis, as autoridades me tratam muito bem e estou muito agradecido realmente pela acogida. O senhor viu o projeto da praça espanhola? Sim, eu gostei, eu gostei muito, eu fui mesmo surpreendido porque eu pensei que ia ser mais modesto, mas estive no estudo de arquitetura onde me apresentaram esse projeto e fui impressionado de ver que é um projeto muito importante e muito grande aqui na cidade, sim, para um poço mesmo. É com os espanhóis, é que tem mania de grandeza. Sim, é uma coisa muito impressionante. Nessa avenida importante da cidade é realmente uma ideia muito ambiciosa. O senhor esperava que aqui em Rio Preto tivesse uma colônia espanhola tão pungente, tão rica? Não, eu sabia, eu sabia que aqui nessa parte do Brasil os espanhóis que chegaram no siglo XIX tinham sido bem sucedidos em geral, mas não tinha detalhes como agora tenho, porque falando com o vice-consul, com o senhor Cabrera, com o presidente da Casa da Espanha, eu começo a conhecer mais, ver que verdadeiramente os espanhóis que estão aqui ou estão aqui são pessoas que fizeram muito para esta região, é que tem uma boa reputação. Ótimo, melhor ainda, né? É, é uma coisa boa para mim, que sou consul da Espanha, é sempre uma sensação muito agradável de ver isso. Então, Angulo, seja muito bem-vindo e volte sempre. Eu tentarei voltar, sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.